Pessoal, vamos dar continuidade a nossa última aula. A gente tinha parado aqui, né? Vamos fechar isso daqui. Vamos fechar isso daqui e vamos para aqui. Vamos, já está aberto, vamos escolher o nosso hardware. É sempre o 628A e a frequência é 4 MHz. Vamos aqui para o modo de texto. E aqui a gente já começa por fazer as definições. Então, vamos fazer como saída, vamos escrever assim, direção, direção, port A.2, alt. Acabou. Escrevi a nossa label principal, main. Vamos ao comando pot e vamos pegar o pin, que é o port A.0. No nosso port A.0, vamos atribuir a saída F de referência para ele. Vamos ao comando pot novamente. Esse daqui, ele usa um ajuste fino, que é o umbral, né? Quem não sabe, é aquele limiar ali. Então, naquele pequeno intervalo ali, se for atingido aquele valor, o LED vai acender, vai piscar. O que a gente pediu para fazer aqui, ok? Naquele caso lá, era um tom, uma frequência de 1 KHz e 100 milissegundos. Ou seja, era um bipzinho. Fazia pip, tá? Estava lá, mil vírgula cem, ok? Aqui nós vamos colocar agora, porta ponto um, que é o nosso ajuste, tá bem? Ajuste. É isso. Vamos agora para as condições, então, dê assim, ó. If, ajuste, for maior, que have, then, set port, a quem? Qual é a nossa saída? Porta dois, né? Porta dois, lá, tá lá o dir, direção, on, ok? And if... E a segunda situação é para apagar. Então, if, ajuste, for menor, opa, menor, que have, then, set, porta dois, of, and if, tá? Ah, é goto mesmo, ok? Pronto. Vamos salvar isso daqui. Vamos salvar. Vamos aqui, ambiente de trabalho, poste de micro-traulas de básica, analógico. Tem aqui o analógico aqui, basta aqui, pôs aqui, né? Que a gente vai fazer outra aula diferente. Aqui, em analógico, a gente vai colocar analógico, passo 1. Vamos salvar e vamos compilar para ver qual é o carinha, tá? Pronto, a bagaça parece que deu certo. Fazer aquilo que eu disse para vocês, salvar e compilar novamente. Aquilo já está gerado, né? Então, anotem aí, né? Os postes, postes de entrada, A0 e A1, pode sair A2, tá? Vamos abrir aqui o Vivaldino aqui. Vamos colocar um aterramento, né? Um ground aqui, aqui embaixo, ó. Colocar um ground aqui. Vamos pegar agora aqui, é... Aqui onde diz generator. Vamos pegar aqui um DC aqui, ó. Esse garoto aqui, tá? Vamos colocar aqui em cima, esse DC aqui. Dá um clique com o botão, direito do mouse nele, esquerdo. E vamos atribuir a voltagem. Qual a voltagem de alimentação nominal do PIC? 5 volts. Entra. Já está, ok? 5 volts. Agora, vamos aqui e vamos pegar a bagaça que a gente vai precisar toda. Então, é o 628A, duplo clique aqui. Em active, nós vamos pegar um potenciômetro linear, ok? Tem aqui um logarítmico, que não funciona logaritmicamente, mas... Aqui, em termos de desenho esquemático, não é, né? Em termos de simulação. Ah... Potenciômetro linear. Vamos precisar de um LED. Colocar aqui um LED yellow, ok? Vamos aqui em device. Um resistor e um capacitor despolarizado, tá? Esse aqui, ó. Capacitor despolarizado. Então, vamos fechar isso aqui e vamos começar a montar aqui o negócio. Primeira coisa, posicionar o nosso microcontrolador aqui, tá? Vamos aumentar aqui um tamanzito. Olha que legal. Tem que diminuir. E vamos pegar esse aqui e aproximar um pouquinho. Está muito fora do... Do desenho, tá? Vamos colocar um potenciômetro. Vamos virar ele para aqui. Vamos colocar um potenciômetro aqui assim, ó. Nessa posição, tá bom? Vamos colocar uma resistência, um resistor aqui. No A0. Vamos colocar mais um potenciômetro aqui, ó. Acho que isso aqui tá... Tá, tá fixe. Tá legal. Muito legal. Vamos pegar o condensador. Nessa posição, vamos colocar um aqui embaixo desse potenciômetro e outro aqui, ó. Embaixo desse aqui, tá bem? Vai ficar bem coladinho. Vamos mudar os valores aqui, tá? Aqui, esse daqui nós vamos colocar 50 nanofarades. 100 nanofarades. Aqui, 50 nanofarades. Estamos a seguir exatamente a risca, o que está lá na ajuda, que a gente viu lá na ajuda, tá, gente? Estamos seguindo mesmo, estrito mesmo, certinho. Vamos ligar aqui. Vamos ligar aqui. Esse daqui, vamos ligar. Vamos ligar aqui, ó. Esse aqui. Se bem que é a mesma coisa, né? Você pode fazer aqui, ó. Pode deixar assim aberto, pode ligar aqui, tá bem? Vamos. Esse daqui tá certo? Tá. Aqui. É aqui no... É a zero. Esse daqui, ele vai trabalhar dividindo aqui com o... Deixa eu ligar isso aqui em cima. Ele vai trabalhar dividindo aqui com o... Fazendo uma espécie de divisor de tensão RC aqui, tá? Entre o condensador e o potenciômetro. Vocês lembram que ele vai carregar por aqui nesse ciclo aqui e depois vai fazer a descarga por esse pino aqui, ó. O pino de referência. Então, é isso, tá? A descarga também, ela é contada aqui, ó. Vamos colocar aqui 470R. Ok? 470 ohms. Aqui é direto R1. Aqui o valor é 100 kOhm. Aqui o valor é 50 kOhm. Tempo bem dividido, gente. Tu, 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 tá? Agora, voltamos lá só pra gente ver, né? É o 2, né? A saída. Então, vamos pegar o nosso... Mais uma resistência, né? Vamos colocar ela aqui. Vamos dar um... Ó, eu tô se colando aqui. Vamos colocar ela aqui assim. Vamos, peraí, vamos baixar aqui um pouquinho. Isso, já está. Vamos ligar ela aqui no 2, no A2. Vamos modificar o valor dela. Passar assim embaixo. 20, 40, 30 miliapéres. Ai, 20 miliapéres. 330 R. E vamos colocar um LED amarelo aqui, ó. Amarelo. Parece o inimigo, uma perna verde. Amarelinha, né? Tá? Eu creio que esse negócio já está certo. Ó, já salvamos. Vamos programar. Frequência. 4 MHz. Vamos buscar lá. Agora. Tá? Trabalho. Curso... Onde é que está? É isso. Aqui. Lico o controlador de Wazic. Analógico. Analógico 1. Ok. Vamos fechar. Vamos simular. E vamos ver o que acontece aqui. Pronto. Olha aí, ó. Ok? Então, o que o microcontrolador está fazendo aqui é comparando essas tensões. Olha pra isso, ó. Está havendo uma oscilação aqui também. Está vendo aqui, ó? Esse potenciômetro, ele está ligado direto. E nós estamos fazendo a tomada central do nível de tensão. Então, ele está oscilando. Entre esses potenciais aqui, ó. E esse potencial aqui, ó. Fixo. Está vendo? Então, ele está fazendo isso daí. A gente pode mexer aqui, ó. E depois, ó. Aqui, a diferença é bastante pouca, tá? Vou colocar aqui, ó. Agora aumentou. Já ficou aqui. Se eu colocar aqui no finzinho, ó. Tá? Então, se eu colocar ele aqui pra cima, total, ele só vai acender lá, quase, quase, lá embaixo. Tá? Tudo bem? Então, pessoal, espero que tenham gostado. Clica no joinha favorito do canal. Se inscreve no nosso canal. Clica no joinha mesmo pra ajudar. Passa no nosso blog. A gente vai deixar referência disso aí. Vou começar a colocar a ajuda traduzida em língua portuguesa lá no blog. O endereço é www.escolas5.blogspot.pt Tchau pra vocês. Fui!